Puxa 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 Lestem, 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 grão-não, Hey! Por que, t'es amado, lestem, grão-não, Por que você vai deixar de dar a misera depois de se fazer? Ei, 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 oh, chai, baby Vem me jogar em si sois, grão, mamãe Se sois, baby Let's try Eu sei, ei, 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 oh, chai, baby Come on back and stay and break my mood